Aê galera do Road to Nürburgring, boa noite, segunda-feira de feriado, mas estamos aí ainda assim, não vamos perder a nossa voltita em Nürburgring, na quarta-feira vocês lembram a gente fez uma escolha popular no Instagram, a galera estava votando entre o Nissan GTR Nismo ou a Ferrari 458 Itália, lá na quarta-feira o Nissan ganhou, então a gente fez a volta com o Nissan, mas hoje então vamos de Ferrari, Ferrari 458 Itália para a Galega, vamos entrar aqui em Nürburgring, nos seus 20.832 metros, 563 cavalinhos para a nossa Ferrari 458, fala Nicolas, boa noite, o Nicolas estava sumindo em cara, beleza, e aí Jack, as coisas no horário, o Jack aparece, só quando a gente entra no horário, o Jack falta, mas também não é culpa do Jack, né? Não! La Ferrarizinha, ó, tempo a bater, 7,50, 125 do porxão aí. O GTR não conseguiu Ficou a 8 segundos Até ficou razoavelmente longe Vamos ver como que a Ferrari vai se sair Isso aí, Jack Tudo bem É, uma vez brigaram comigo aí Que eu comecei um minuto atrasado Mas a galera que chega a 8 e meia mesmo São poucos Uh, graminha, graminha Aí, fica difícil Já no começo Pegar uma graminha Complica a vida Uh, zebrinha não deu conta É, como se o cedo Deve ser Deve ser culpa do Jack Daniels Que eu tomei um pouco mais cedo Aí, 52, 52 É ruim pra esse carro, hein Aí, lembrando mais uma vez, cara E só pra comprovar, né Cara, se beber Não dirija Não, você é o Jack Zilla Eu tava tomando o Jack Daniels É o teu parente Ó, com o Rafelski Uh, trazerou, trazerou Voltou, graminha Meda do céu Com o Rafelski aqui Foi difícil Nossa, é 1,30, gente O Porsche, acho que foi 1,28 Ah, o pior é que eu tô com uma adega aqui de Jacks Que eu tomo o Tennessee Running, na verdade, né Eita, caramba, cara Começou uma pari aqui comigo, velho Eu não sei como é que eu entro nessa pari Agora no meio da volta Tem como Eu tô tomando o Tennessee Running, na verdade E aí, eu tô com os dois do Ah, é verdade A minha equipe técnica aqui está me Está me corrigindo Eu acho que eu tomei muito Johnny Walker, na verdade Para confundir com o Jack Daniels Ah, tá, eu tomei Jack, mas a minha adega é de Johnny's Ah, tá, entendi Entendi, eu tomei o Tennessee Running E eu tenho aqui os Johnny Walkers do Guerra dos Tronos Pô, mas com o Covid, tá foda convidar a galera para bebê morar, né, cara Eu tô precisando aí, cara, esvaziar a minha adega mesmo Tem um pisco para abrir que eu ganhei do meu chefe lá da DP ainda Isso é importante, cara Diretamente é do Peru O pisco é do Peru, né Peru, diretamente do Peru O original, não é Falsifix, não É... Acho que só também Caralho, velho, pior que eu bebi... Ai, 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 nossa senhora Agora fodeu Né, bebi um copinho só Meio, meio copinho Mas é que assim que é bom Eu bebo pouco e já fico bêbado, entendeu Eu não gasto muito com bebida O Alex, boa noite Cara, eu vi que você abriu a parê lá Mas eu não sei entrar na parê De dentro do jogo Ah, então, pois é Eu esqueci de falar com todo mundo Aí... Aí eu... Aí fiz a volta normal mesmo Ah, falha de agenda Feriado complica a nossa vida, né Eu tava achando que era domingo ainda hoje Não tava lembrando que tinha corrida hoje Lembrei faz uns... Uma meia hora Que o Jack, que não é Johnny Mandou uma mensagem Perguntando da corrida Eu falei Vixe, cara, agora nem sei Porque eu não falei com ninguém Sim, sim Vamos marcar Mas temos que escolher carro também Temos que botar um carro pra galera Ai, 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 ai Nossa senhora Me empolguei Oh, Carlos Felsky Boa noite Estamos de Ferrari 458 Hoje, seu Carlos Felsky Isso, exatamente O Jack, que não é Jack Zilla Mas é Jack Denius Mas vou dizer que a Ferrari Zinha é boa, hein Oh, Megi BR Boa noite Apesar das derrapadas Que foi mais culpa a mim A Ferrari Zinha até que segura bem Ó, a curva da capotada Não capotamos A gente tenta fazer um suspense Mas não vai, né, galera Que esses carros de hoje em dia Não vai capotar Agora que é muito importante Entrar certo na curva Aê, vai, 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 vai Isso aí pra sair rápido E sentar a bota aqui Mando a recorde de velocidade Aqui na nossa retona Do Nissan GTR 310, hein Vamos ver como é que sai a Ferrari De 7 a março 309, envia 309 Só se alguém envia 310 Me avisa, hein Nossa, o senhor Derrapou tudo É, já não vai pegar o Porsche E nem provavelmente o GTR 804 Vem junto com a galera Do 8 baixo Tem uma Cacetada de gente No 8 e baixo Mas a gente errou bastante Na primeira volta Vamos ver se agora A gente consegue melhorar ainda mais Segura E 51 O Porsche, se não me engano Passou a 50, hein Cuidado com a cura Felsk Aqui tá difícil Meu Deus do céu Olha só, gente O mais triste É que eu saí lá fora Bati em tudo Que podia bater E ainda o fantasma Não passou Oh, Dudu, boa noite O seu Dudu Felsk Tem treinado aí De Mario Kart Home Circuit Live, né Seu Dudu Felsk O joguinho novo do Switch É bem interessante Você compra um carrinho de controle remoto Do Mario Kart E ele tem uma câmera Aí ele integra no Switch E você vai correndo Você faz a pista Na sua própria residência E daí o Switch Coloca Bananas Coloca Cascos E todas essas coisas assim Enquanto você tá andando Com o seu kartzinho Altas aventuras vão acontecendo Ai, 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 ai Geradas pelo Switch Isso, esse aí Pra quem tá interessado aí E agora o Switch Vem oficialmente para o Brasil Então se duvidar Tem até no BR Essa coisa, hein Esse é um anúncio oficial Da Da Nintendo Eu ganhei uma Coca-Cola E duas coxinhas Agora tem que avisar, né Quando a gente faz anúncio pago Aí essas coisas assim Ai, 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 ai Não, 5K é o PS5, né O Não, pão com mortadela É os outros lá Que fazem Foi um brigadeiro Uma paçoca E duas coxinhas Ai, ai, ai Nossa Senhora Eu nem vi o preço do Switch No Brasil, na verdade Ai Que foi equipe técnica Chegou a janta aqui Da equipe técnica E ela tá me Tá me fazendo Passar fome Aqui enquanto eu piloto Ah, é verdade É japonês Eu não gosto Uh, gramona, hein Merda, ia do céu Começando a faltar pista Galera Começando a faltar pista Não, não gosto de comer japonês Ah, o dia do sushi Tá sendo aqui hoje Seu Carlos Sioski Não gosto de comer um japonês, não Comer tatu é bom Que pena Que dá do Nossa Senhora Tinha que frear Ah Nossa Senhora Gente Meu Deus do céu Só foi feia, hein Já, já Nem com palitinho Quinta série Hoje tá em peso aqui, hein Meu Deus do céu Putz, o nosso Nosso japonês americano Não deu sinal de vida, não Amém Tá? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Calma aí que essas curvas aqui são difíceis. Não estou conseguindo ler o chat. Só um pouquinho. Não estou conseguindo ler o chat. 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 O que melhor seria se estivesse começando? Sai! Fantasminha! Vamos buscar esse tempo aí galera. Agora então nós estamos a duas horas aí ou como é que é? 2 horas. Muito bem. Ah, então agora ficou melhor. Para a criançada que dorme cedo aí ficou melhor para acompanhar. Vou abrir... Ai caramba! Não estou a freio aqui na praferra. Boa Bernardo! Ah! É, Ferrarizinho. Acho que você não vai baixar dos oito não, hein? Está difícil. Hum! Não, é. Igualzinho a batida. Meu Deus do céu. Não está fácil. Não está fácil, seu Carlos César. Mas aí é culpa do primo do Jack Zilla, o Jack Daniels. Só pode ser A gente faz essas Fox Nildo aí, cara Beleza Dia de finais também não é fácil não A gente quase esqueceu do Da Life, inclusive Porque o primo do Jack Zilla É o Jack Daniels, né Tomamos um golinho Jack Daniels ali Aí Piora os reflexos, né Essa campanha que a gente faz junto com o Detran Pra conscientizar as pessoas aí De não beber De beber e não dirigir, entendeu Então é pra provar que Quando a gente bebe O tempo de volta fica ruim E a gente bate É tudo aí um programa do Do Detran É, Gustavo O dia de finais é meio morto Agora chegou o nosso principal Representante da quinta série, inclusive Ai, ai, ai Nossa senhora, gente Na carrossel A gente não costuma bater, hein Porra, esse foi feio, hein Pro desespero do Alex Inclusive, diga-se de passagem É engraçado Que aqui atrapalha muito Mas no Valorante Cara, ajuda de um jeito Que meu Deus do céu Eu dou uns tiros lá Que Eu nem acredito Ah, agora foi Fantasma É, ela aumenta, cara Impressionante Ah, é verdade Também Não bebam amanhã Então, o povo aí Dos Estados Unidos Também Pra não fazer besteira Amanhã nas eleições Também Não dá pra confiar Opa Fantasminha dançou agora Ai, ai, ai Nossa senhora Quase rodamos E lá Se vai Fantasminha de novo É, ultimamente Até na tristeza Falar em eleição Que assim Você sabe Que você vai fazer besteira Você não tem opção, né Ligou para 500 eleitores Entre meia Meia noite E quatro horas da manhã Oh, meu amigo Amigo Ambrus Milo E aí, cara Beleza Que satisfação Vê-lo por aqui Já fazendo um merchan Já fazendo um merchan Fiquem espertos Ai, 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 ai Ele para o inferno 118 xingaram a mãe dele Opa, ó Já tem até Página no Facebook Muito bem Põe um link aí Põe o link Aqui, ambrus milo Põe o link Aqui vocês sabem como é que é, gente Aqui é coisa boa Eu faço propaganda de grátis mesmo Ele nem me pagou Uma paçoca Ah, meu Deus Todo mundo vai botar na mãe Tá certo Também negando Minha noite O único que é todo acordado Para responder essa pesquisa É o Meiji BR Aí, beleza Aí, deu boa, hein, galera Curva fiosca Agora nós acertamos Ô, Gustavo Lança aí um livro de piadas Aí para nós, cara Aí você faz uns livros Faz assim, título Baixando a quinta série Ou sei lá Alguma coisa desse gênero É capaz de vender ainda Umas dez cópias Valeu, ambrus Fazendo download na quinta série Ó, tá aí Já tem título até Obrigado aí pela presença, cara Galera aí vai pesquisar o seu link lá Fica tranquilo, hein A gente ajuda aqui na live, inclusive A gente, o Guilherme não tá aí hoje, né O Guilherme tem umas piadas de pontinho boa, inclusive, cara Mas o Jack também tem umas piadas boas aí Já dá uma ajuda Piadas do papai Ah, meu Deus É tipo Deve ter aquelas piadas tipo Você é pavê ou pra comer, né Só pode Ah, acho que não são as tuas não, cara Acho que as tuas são boas Oh, caramba Cara, aqui vocês que mandam, velho Não tem essa não Se vocês mandarem a piada A gente conta as piadas, velho Não tem problema, não Eu já assumi a minha identidade de estilo do pavê, cara É triste isso, mas já assumi a identidade Trabalho da faculdade, cara No meio da pandemia, cara Ai, ai, ai Uta, caramba Olha só Se falar em trabalho da faculdade, eu bati aqui Olha só que tristeza Tá vendo também Meu Deus do céu Chegou a ter 4 segundos de vantagem Mas já tá em 2 de novo, hein Ah, eu ia vir de Mercedes hoje, inclusive Em homenagem a Mercedes Que se sagrou Campeão de construtores da Fórmula 1 desse ano Novidade, ninguém esperava, cara Grande surpresa Quem apostou no bolão que a Mercedes ia ganhar Cara, porra, ganhou uns 10 centavos Meu Deus, 1.8, gente O que que tá acontecendo? 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 Ah, é realmente Essa ninguém, ninguém esperava Seu Carlos Fiosky As casas de apostas aí Estão em desespero Tá só O Coxa ou o Atletes também tá na ZR Grama não, grama não Beleza, grama não Que beleza Ano que vem Série B Forrada de paranaenses, então Se o Paraná não cair, né Ainda tem uma chance Ainda, né Sempre tem Sempre existe Mas agora o Allan Ah, foi mandado embora De repente Ó, galera Será que vamos passar o Nissan 7,58 Muito bem 7,57 Vamos ver a nossa Ferrari Opa, se o Bernardo Falou que nós vamos Pra Série A Então, quem sou eu Pra discutir? Tá aí, galera Nossa Ferrari 458 Itália Vermelho Escuderia Foi a quarta volta Mas a vantagem aí É que eu posso Eu invento as regras Enquanto eu vou fazendo, né Então, tá aí Ó, batidinha Aqui nas laterais Eu ainda não descobri Como é que tira Esses amassados 7,57 Fica na frente Do Nissan, hein Do desespero Do nosso amigo Nissan Marketing Lá O GTR Perdeu a segunda posição Rogério Micali Esse cara é famoso, né Não Ele afundou Um time grande Não afundou, não Ai, ai, ai Ah, afundou a gente Na Série A Ah, que beleza Ah, afundou um time grande Tá certo Eita, eita, eita Eita Ô, Ned Felsk Ura, treinou Essa eleição Ura Ned Felsk Tá sabendo do Dos técnicos, hein Técnico da Seleção Olímpica Ah, sei quem é Ah, sabia que ela é famoso Então, tá bom Ah, agora eu sei quem é Eita, rodamos Rodamos Graminha Graminha Estou enxergando Várias Graminhas Inclusive Para a galera Que gosta É É Pro outro lado Seu animal Com Palpita Ah, é Verdade Ele ligou Pro Chichi Antes da Final Não, né É Verdade É Deu o título Que faltava Para a Seleção Brasileira Vixe Sim Tchau, tchau. 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 acho que eu vou levar uma recuada salada salada não né é dança aí já tô vendo aqui uma cobertinha aqui pra vir dormir no sofá nossa que batido a culpa é minha eu ponho quem quiser já diria o homer simpson a salada de tanta grama boa ó a quinta série entrando hoje que vou pôr o nome do vídeo lá eu vou mudar o nome do canal de rotina e vim de pra roda do quinta série Uhul, graminha, graminha, segura, segura. Ah, vamos pegar a Brita. Um painelzão bonito e todo digital. Um painelzão bonito e todo digital. Ah, mas aí eu sou suspeito pra falar, né, do 500. Um painelzão bonito e todo digital. 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 galera, então muito obrigado aí pela presença de todos nesse feriadinho e nos vemos quarta-feira 20 e 30 se sigam a gente lá no instagram arroba road underscore nurburgring que eu vou que eu vou abrir a votação pro carro de quarta isso aí, tomar um segundo Jack Daniels e partir caminha boa noite, boa noite Carlos boa noite galera que apareceu aí um grande abraço a todos e até quarta-feira valeu o que que é isso o que Jack Daniels não, acho que ele quer saber o que você falou naquela placa ah, o que que é isso aqui da placa é a saída em direção a Breitscheid é isso aí que você quer saber sim, é o bairro que fica ali aos arredores de de nurburgring você sai por aqui pra ir pra lá entendeu é, é isso aí aos fart breitscheid é a saída você sabe quando você vai pegar a saída 71 lá pra direção ao Cristo Rei da BR 277 então é a mesma coisa só que é em direção a breitscheid é ali pertinho dá uns 23 km só a saída do pão é a breitscheid é aos aos fart brot aos fart brot ai 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 sim, a ela tá rindo porque eu tô inventando tudo né minha equipe técnica tá analisando aqui é alguma coisa dela lá mesmo que é a saída mesmo ó ela tá rindo aqui mas eu não falei mentira eu falei certo é a saída pra breitscheid breitscheid é breitscheid é alguma coisa lá em nürburgring mesmo não tô mentindo pessoal acho que eu fico inventando as coisas aqui não tô inventando nada não tô inventando nada quando a gente for lá a gente descobre certinho o que é breitscheid certo então resolvido aprovado aos fart breitscheid beleza ah eu tinha que ir pra breitscheid ali errei então beleza valeu galera grande abraço vamos encerrando tivemos nossa aula de alemão de hoje então é isso aí falou eu tinha que ir eu tinha que ir não é isso aí